Galera, cuida meus amigos a todos, criadores de caboculhinhos, aqui nos fala o amigo de vocês, santo do Recife. Galera, a saída. Hoje no dia 19 do 11 de 2023. Levantar o acampamento pra ir se embora. Cuida. Cuida pra cuidar que vocês são bons de verdade. Tamo junto e misturado. Pasto de luxo, de luxo, de luxo. Agora é o fim do mundo, de distância. Mas vale a pena. Tem muito caboculhinho. Infelizmente os caboculhinhos não estão fogosos não. Estão agarrando não. Tem muita pena, muita maí. Estão agarrando nenhum não. Nenhum, nenhum. Cuida que vocês são bons de verdade. Um abraço pra todos aí, do amigo de vocês, santo do Recife.